A CIDADE NO BRASIL 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 Ele está trazendo a tona de todo o lugar, não é? Olha ele. Ria está tomando pictures de os dores, não importa nada mais. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu poderia ir se eu queria, eu vou estar honesto. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu não acho que você vai ter mais de uma tena, não? R$10 ou R$10? R$10 ou R$10? R$10 ou R$E1? Isso não está caindo hoje, não é? Ah, é? Você é do inglês? Sim, é? É bom dia! Eu vou estar em casa? Você vai estar em casa? I'll see you when I get home.